Muito bem, eu sou a Lavinha, eu acabei de chegar da escola, estou aqui muito feliz porque acabei de sair da escola Do ônibus né, na verdade minha mãe tá aqui me buscando A gente tá indo na McDonald's agora Porque a gente tá indo almoçar e eu tô muito feliz Lembra daquele livro que eu li pra vocês? Lembra? Pronto, aquele mesmo do Gingerbread Care, Ghosts School Se você não viu ainda, vai tá aqui nas cards em cima, tá bom? Então é só você apertar aqui que vai tá aqui em cima O que eu tô de pijama O que eu tô de pijama de corujinha E que eu tô lendo um livro Aí gente, se vocês baterem a meta de 500 mil likes, eu vou ler esse livro mais uma vez Ou outro livro, se vocês quiserem Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificação pra você não perder meu vídeo E já compartilha esse vídeo com seus amigos, é muito importante pro nosso canal E se você... Ah, eu esqueci E se... Ah, eu esqueci E se... Ah, já sei Então, se você quiser ser parte da nossa família de corujas E de corações bem amorosas Então já vai apertando o botão seja membro aqui embaixo Então já, vamos começar o vídeo Então, gente Estamos aqui que eu tô muito orgulhosa Porque a minha tia também tá muito orgulhosa de mim E a minha mãe também, né mãe? Muito Muito Porque eu li... Ah, minha língua tá todo verde Hoje eu li o livro dele Todo mundo bateu palma duas vezes pra mim E a minha tia falou Lavínia, você... Lavínia e pessoal da classe Vocês lembram quando ela chegou aqui Que tava zero inglês O inglês dela tava bem pouco Vocês lembram? Aí todo mundo falou Lembro E agora ela falou também E vocês também lembram? E vo... Ah... Eu esqueci Tá, tudo bem Voltando ao assunto A minha tia falou Vocês lembram? Quando ela chegou na escola Ela não falava inglês Zero inglês E agora ela tá lendo pra vocês Bem lindo Vocês estão se percebendo? O Bigão me ajuda Aí todo mundo falou Sim, sim Aí... Pronto Aí... Pronto Aí todo mundo me ajudou Por isso que eu tô com o inglês melhor Todo mundo me ajudou Todo mundo... Me ajudou em tudo Eu li o livro Todo mundo bateu palma pra mim duas vezes Então isso foi muito legal pra mim Então isso foi muito legal pra mim Porque todo mundo tá sendo muito legal comigo Então isso eu gosto muito das pessoas Quem ajuda o outro O Bigão me ajuda É aquela... Mamãe tá linda Então a gente tá chegando na MEC aqui E já vai deixando o seu like se você ainda não deu like E também já vai se inscrever no canal se você não for inscrito Então... Então vamos começar Já cheguei aqui na MEC Tô entrando aqui no parquinho da MEC Eu quero hambú... Eu quero nuggets Olha quem chegou E aí gente Chegamos Onde você conseguiu esse de bola? Aqui Então gente A gente tá aqui com as minhas amiguinhas Eu quero um avinho Então pega um E a gente vai brincar agora Aqui na MEC Então já vamos começar a brincar Se você ainda não deu o like nesse vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho de nós Fica só pra você não perder nenhum vídeo Vai compartilhando esse vídeo Então já vai Fazendo isso Ai Então já vai fazendo isso Que eu não sei Que nós vamos brincar Então já vai deixando o seu like Então já vai deixando o seu like É muito chato E brincando que não deixa a gente brincar E tá Então Sim Então já deixe seu like E Eu esqueci E tchau gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Ativa Ativa o sininho de nós Fica só pra você não perder nenhum vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo Fui